E FM. Toda rádio tem um repertório. A gente tem outro. Oi FM. Livre. Oi FM. Rock Bola. É Alexandre, estivemos na pousada Suarez de Peneiro pra apresentar o talk show de bola. Fomos recebidos pelo simpático gerente Fernando Bigodão. Tinha muito tempo que eu não ia lá. É, tinha muito tempo que eu não ia lá. Pousada Suarez. Fiquei impressionado com a estrutura da pousada. É demais. Com tubo água, hidro spa, com água quentinha. Parece uma piscina de tão grande. Impressionante. O novo teatro com capacidade pra cem pessoas. Sem contar a sala de cinema o favor do Cine Suarez. Pra você assistir os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro e filmes atuais com todo conforto. Não é, meu querido Tavares? É mesmo, é mesmo, Araújo, você não. Não, Vaguinho, Vaguinho. É mesmo, Vaguinho. A pousada Suarez lá em Peneiro tá sempre com a transição nova. Já tá na hora da gente voltar lá, rapaz, pra conhecer os novos apartamentos luxo da Vila Suarez. Cabe até seis pessoas e você pode estacionar o seu carro ali na porta, coladinho. E você que nunca foi, é o que, Vini? O maluco que nunca foi a pousada da Suarez é o que? É. Exatamente. Veja as promoções e atrações no site www.pousadasuarez.com.br para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. E na pousada Suarez, Vaguinho é tudo regado. É mesmo, é. Os pacotes de semana, lua de mel, inclui café, almoço, jantar, você ainda desfruta das sete piscinas. É demais. Térmicas e naturais, sala de musculação, spa com massagem, sauna filandesa. Dança filandesa. Dança filandesa. Recreadores, salão de jogos e muito, mas muito mais, rapaz. É, basta ligar pra central de reserva, 22925618, 22925619, 22925620, falar com o André, perguntar pra programação, a programação dos finais de semana de setembro, outubro, novembro, veja os meus pacotes de lua de mel, lua de mel é um sucesso. Sensacional. sete vezes sem juros, só paga na saída, ninguém fica te perturbando, né? Paga só na saída. Você fica lá só trepando, trepando, trepando. Desculpa, desculpa. Tem muitas árvores lá. Ah, não, é nas árvores. Vaguinho, é, vamos sortear cinco pares pra pesagem. Galera pode pegar até hoje aqui, até as dezoito horas, jangadeiros, quarenta e oito, segunda hora em Ipanema. Cinco pares pra pesagem que acontece amanhã. Que horas vai ser a pesagem? Minha, não. Dois e meia. Dois e meia. Olha só, Alexandre, é muita moleza. Eu já falei que a gente dá muito mole pro nosso ouvinte. É muita moleza. Temos aqui também, ó, um boné do UFC que é belíssimo. Um boné você vai roubar? Tem mesmo, filho. Esse aqui eu vou trabalhar com esse boné. Não, não, não vai roubar não. Um boné do UFC. Perdeu, parceira. Então não vai sortear nada, porque a camisa também é maneiríssima. A camisa do UFC também. A camisa, o boné. Pode deixar comigo, deixa comigo. É, uma camisa masculina, uma camisa feminina e um boné do UFC. É muita moleza, né, rapaz? É só mandar um e-mail pro rockbola arroba o fm ponto com a pergunta, a pergunta é inteligentíssima. E aí, por que você merece? Por que você merece ganhar? Isso é uma pergunta que eu pensei. Eu trabalho pra caramba, eu sou trabalhador brasileiro. Só que então, tô aqui um amigão meu lá de São Paulo, me ligou, ó, tá vindo aqui pro UFC. Ô, Lula. Ele trabalha com o Oscar Maroni. Aham. Dois do Bahamas. Tá lá no Bahamas. Pô, boa. Mentira. Pode vir aqui? Eita. Fora do microfone. Oscar Maroni, segunda feira. Então cê tenta fazer uma matéria com ele lá pro rec-bola, tá? É claro. Ah, é importante. É importante. Porque Bahamas vai estar fora da copa do mundo. Eu não sei. É aquela aquele lá. É um é um é um é um não é isso não. Eu não sei o que que é isso. É um lugar onde bebe-se, come-se. É um lugar para para estar. Convive com amigos. Convive com amigos. Exatamente. É um é um não. Ah, enfim. Vamos falar do Mengão, Aldo Tavares, um a zero ontem, Flamengo classificado, tá nas oitavas de final. O ali na torcida ali acompanhando sempre. Flamengo tá bem demais, né? Ah, bem, né, rapaz? E ontem nem a torcida do Atlético foi, rapaz. Nem eles acreditavam mais, né? Não certeza. Eu já sabia que era da Flamengo. Não, mas o próprio Renato já tinha escalado, escalou o time todo reserva. É verdade. Ele tava focado em sair da zona da degola lá que na situação dele não tá muito boa. Voltou, né? Esse fez o que tinha que fazer ali, ficou tocando bolinha pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, a torcida do Atlético, injuriada da vida, reclamando de arbitragem, arbitragem tudo ruim mesmo, rapaz, mas deixou de dar um pênalti pro Flamengo, o cara meteu a mão dentro da área lá, foi pênalti, o cara não deu, aí eles reclamaram de pênalti também, o jogo tava muito chato, sabia? Tava chato, tava chato, tava chato. Campo horroroso, chuva, um frio. A hora que aquele zagueiro dele escorregou, que tentou se consertar ali, que escorregou de novo. Foi bizarro. Nossa, horrível. Agora, deu pra fazer umas observações, por exemplo, Fierro, já deu. Já deu. Fierro, não dá mais não. Esse é um caso que tem que ser analisado, esse Fierro. O Fierro, meu amigo, deu nojo ontem, rapaz, atuação do cara, meu Deus do céu. Não. Mas ele não joga, quando ele jogou? Não justifica, não justifica. O cara tá com problema no olho ainda, então não tá sem encerrar ainda. Fierro é um grande emprego. Quanto ele deve tá biscoitando aí? Quanto ele deve tá levando? Oitentinho. Oitentinho. Mais? Mais. Não, é mais. Oitentinho. Passou de oitenta, é duro. Menor do que oitenta, é duro. Ah, deve tá uns cento e vinte. É, Fierro e Seleção. Meu Deus. É, deve tá uns cento e vinte. Tá bom, 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 bom salário. Tá bom, por exemplo, bom atacante aqui pro Flamengo. Isso, isso foi uma outra coisa que a gente observou. Dezinho, dezinho, ele derruba a meia zaga. Isso foi uma outra coisa que vale a gente observar também, eu não sei qual é o tipo de treinamento que o, eu não sei se é o Luxemburgo que treina um ataque, não sei, tem um, tem um treinador pro ataque, um treinador pra defesa, o treinador do ataque é o mesmo, é o mesmo, né, o pro 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 David e pro Jael, porque os dois perdem gols inacreditáveis, ontem o Jael perdeu dois gols inacreditáveis, sensacional, rapaz, e ele ficou, foi a mesma coisa, foi a mesma reação, ficou injuriado. Vi no Twitter, vi no Twitter, vi no Twitter, foi o Rafael Araújo, falou que foi uma parada muito legal, falou que o Jael e o David, o melhor é sempre quem tá no banco. Já é, então. O cara tá jogando ali, vai melhorar se trocar ele, é sempre, porque eles sempre pedem gols nem no banco ele tava ontem, perdeu gols incríveis, o Flamengo perdeu o gol, aí no final, Ronaldinho, tá afim de jogar? Tô, tô, vou lá, vou lá, entrou e decidiu, que é o jogador, é o jogador que decide, né, é um jogador sensacional, extra classe, extra, tá acima de qualquer um aqui do Rio de Janeiro, e vai arrebentar domingo, vamos combinar aqui, vamos atropelar o tal do Vasco domingo, né? Quem? Quem? Quem que é? amor de Deus, já é um costume, já, o vaguinho vir pra cá, falar essas besteiras, dizer que é o, ah, vamos jogar pela Elisa, vamos fazer, vamos acontecer, vamos ganhar a parte, mim? Pelo sangue de Elisa, foi o jogo Flamengo e Vasco, ele falou isso, foi esculachado lá, o Thiago Neves fez gol, deu balãozinho no goleiro, cacete. Ele passa o dia do jogo e ele fica em casa vendo os vídeos dele, da Elisa, saúde, que ele tem os filmes. Eu fiz vídeos dele porque eu não participo, né? Olha aqui na Fazenda Quatro, a Joana, ex-namorada do Adriano, noiva dele, disse que o Adriano gostava de se vestir de mulher, cês viram isso? Que isso, rapaz, que isso, que isso, hein? Que isso, rapaz, que isso. Ainda bem tá no Coríntia, tá no Coríntia. O meu sonho de ser feliz vem de lá ser o imperatriz, né? Não é imperador, né? Coisa de atacante, né? Porque o Ronaldo também gosta de um negócio assim, de mulher baiana, meu amigo, com aquele peso todo, né? Não, mas quando ele tava aqui, eu tô pegando umas coisas diferentes aí, rapaz. Ah, é? Alguma comida japonesa. É, os pauzinhos, né? Negóis de pauzinhos. Não tava aqui, não. Não, já não tava muito, não. Não tava. Não, mas já, mas tava em recuperação, agora não, agora acabou. Agora acabou. Quem fica mais em recuperação hoje em dia? Não tem. Não tem recuperação ainda? Não, tem recuperação. É? No meio tem duas agora. É mesmo? Tem recuperação. Agora você faz dependência. Não, tem recuperação, você fica em recuperação ainda, tem alguns colégios que ainda tem dependência, acho que é só colégio público e tal, tem uma dependência. Ah, é? Particular não tem mais isso, não? Você faz a mesma coisa, você estuda dois anos juntos, assim, num colégio público. Ah, beleza, colégio público, rapaz, não queria estudar em colégio. Perguntas pra o Zé Aldo, Tavares. Zé Aldo, sensacional. Você que é especialista em MMA. Não sou, não. Eu gosto muito de ver, mano. Você não treinava, Tavares? Não, eu não treinava, não. Tá xixuã, você faz, né? Não, não. Ih, vai, 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 eu gosto muito de MMA mesmo. Você gosta de mamar. Que isso, mãe? Não, a semana da mamar. Não, a mamar na sua mãe. Não, a mamar na garrafinha. Você gosta de mamar na garrafinha. Você gosta de mamar na garrafinha. Temos de comida sensacional. Eu perdi até aqui a minha concentração com essas perguntas eu posso fazer a pergunta. Eu nem coloquei ainda, pô. Ô, Zé Aldo, eu te vi no no clube da luta, você tava no corner, não lembro pra quem que você tava no corner, você tava ajudando. Pô, mas tu tava com a garra, deu uma vontade de entrar não pra ajudar o cara? Pô, o cara tava lutando lá na academia, o Hernani Perpeto, e na hora tinha abrido um corte no rosto, na cabeça, aí meu irmão, aquilo, peguei um super bom, tive que colar a cabeça. Não, esse é, o sangue jorral assim, ó, pro alto. É, né? Uma coisa esquisita, eu nunca vi aquilo. Pois é, a gente tava numa correria ali, tipo, duas lutas na noite, tinha que consertar o rapaz pra voltar pra lutar, graças a Deus deu tudo certo. Falar em duas lutas na noite, eu queria saber o que que você acha mais legal? Se é esse, se esse tipo de evento, que é torneio, que o cara faz três, três lutas numa, numa noite só, ou, ou, ou a luta casada, o que tu acha melhor? É luta casada, aí é lei Maria da Penha, a luta casada, o cara, mas que negócio é esse, rapaz? Foi uma pergunta não, não, não. Ah, entendi, tá? Não, 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 não. Acho que os dois tem que ter o seu brilhantismo, né? Eu acho que duas lutas na noite, o atleta quando ganha é uma consertação total, mas eu prefiro uma luta só que eu acho que é menos castigante pro atleta. Ah, isso aí é, eu aprendi, aprendi. Não, 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 eu gosto, como eu tô em casa, sentado no sofá, cerveja, salominho, tô ali, eu quero sangue, eu quero que luta. Eu gosto, salominha. Eu gosto, salominha, picadinho, só. Eu me amar. Para a pesagem do UFC amanhã, por favor, alguém anote aí, por gentileza. É, vamos lá, vamos lá. Pesagem, pesagem. Alexandre Brito, trabalha na Contax, aqui na Oi. Alexandre Brito, foi isso, ele merece, o Eliezer, que tá sem dinheiro pra comprar. Eliezer Mota? Eliezer Andrade, o Rodrigo Dutra, também. Ele é desenhista, então não deve ter dinheiro também. Dá só uma olhada, como é que ele tá escrevendo Eliezer aí. Tem quanto já? Ele botou com C, Eliezer. Burro. O Elton Pereira, o Elton Pereira, que pratica a luta. Elton. Welton, Welton. W. Welton com W. E o Alaon Farias. Nossa, Alaon. Não, 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 nem Alaon não é. Aloan Farias. Aloan. Aloan. Aloan Farias. Vocês viram no Fantástico Domingo. A camisa, a camisa do UFC. Masculina, feminina. Ó, Boné, Boné, Boné. Boné tá sorteada aqui. Não, 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 não. Tá sorteada. Camisa do UFC para o Bruno Guedes. Bruno Guedes. Bruno Guedes. Bruno Guedes. Bota aí, camisa. Faturou a camisa do UFC e o Boné para o Honorilton Miranda. Honorilton Miranda. Honorilton Miranda. Honorilton Miranda. Isso é uma ação. Olha só. Isso é uma ação. Calma aí, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Olha só. Olha só. Vamos fazer aqui. Vamos fazer o CPI aqui. Eu desconfio que essa pessoa, Honorilton, não existe. Não existe. Não existe. Aí não. Não existe. Esse boné ficará aí e bebê moço. Exatamente. E bebê moço ficará com esse boné. Você acha disso, essa palhaçada de sortear fantasmas aqui pra você ficar. Honorilton. Honorilton Miranda tá aqui, meu. Dei no Honorilton, uma roupa Miranda. Se semana, domingo no Fantástico, teve uma maluquice que fizeram lá na Amazônia. Ah, não era o Honorilton. Ah, não, não, invadiram a casa do cara, os policiais. Era o Honorilton? Ah, aí tá. Morreu, cara. Executaram o cara com cinco tiros. O cara com o Sérgio Pedro. O que que isso tem a ver com o sorteio aqui dos fantasmas? Porque o nome, o nome de todos os envolvidos no negócio, os policiais. Era o Honorilton. Rapaz, isso é um nome simples, perto dos nomes que tinham lá. É mesmo. Porque eram Honorildos compostos. Honorildos Veobaldo, entende? É mesmo. Era assim os nomes tipo Honorildo, só que compostos todos. Então, você acha que pode existir Honorilton de quê? Araújo? Miranda. Miranda. Tá voltando a sua, já. Esse cara tá. É o Eurico Miranda. Ah, tá a cabeça feminina. Ele tá usando Honorilton. Então, só avisar a galera aqui, é. Jangadeiros, quarenta e oito, Ipanema, segundo andar, todo mundo fica mandando e-mail e perguntando. Presta atenção no problema. Olha só, pra galera que vem de metrô é fácil, é só, é na estação e é General Osório, né? Aqui do lado, aqui da lotion. Surtando a rua, já pertinho. Muito bem. É, Vaguinho Fale do Vasco do Agambo. Não existe o Honorildo. Não existe, não existe o Honorilton Miranda mandou aqui em-mail. Honorilton Miranda é um bebê monstro. Que isso, meu Vaguinho? Com a acusação séria. Ele que é o boné. Isso é uma acusação séria. Ele está aqui roubando aqui o o Vasco, Faguinha. Sim, o Vasco joga hoje contra o horroroso Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras também, apesar que o Palmeiras acho que não vai poupar muitos jogadores não, né? Também não tem não, é. Entendeu? E o Ricardo Gomes vai poupar bastante jogadores, então o Vasco joga com... É porque o jogo de domingo também pro Palmeiras vale pouco também. Com Praz, Fagner, Dedé, Renato Silva e Jumar, o Romulo, o Alain, Bernardo e Diego Souza, Leandro e Elton. Então, assim, são bastantes reservas. O time mudou bastante. Então, assim, o Vasco já tem uma vantagem de 2x0, então acho pouco provável que realmente o Vasco não se classifique, apesar do Vasco me surpreender, não negativamente, positivamente, mas o seguinte, o Vasco poderia defecar também pra essa Copa Sul-Americana, porque já tem vaga. Tô ligado. Quem tá torcendo loucamente para o título, além dos vascaínos, é o pessoal do Curitiba, que se o Vasco ganhar com a Sul-Americana, Curitiba, como vice-campeão da Copa do Brasil, entra. E outra, e outra. O Vasco nem entrou com tanta vontade, assim, contra o Palmeiras. Fez o gol porque um time do Palmeiras... Não, jogou bem. Não quis, jogou bem, jogou bem. Que eu não colo o gol. É, abre no Brasileiro a vaga. Não, 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 não. Outra coisa, se o Brasileiro ganhar, não sendo o Vasco, o Vasco já tem a vaga, se o Brasileiro ganhar uma Sul-Americana, cai uma vaga no Brasileiro, da Libertadores. Ficam apenas três. É, o Flamengo, o Flamengo, acho que a disputa do adversário do Flamengo é só no final de setembro, quer dizer, o jogo só vai ser... Não, demora, o negócio é... Tem um time da Sul-Americana que eu vou te contar, que eu nunca ouvi falar. Mas é a grande maioria, é o quinto colocado, é, o cara que ganhou a oitava divisão num campeonato, não sei o quê. Pilsen. É, tem esse aí na Alemanha. Isso aí na Alemanha. Não, República Tcheca. A Antiga Tcheco-Slováquia. A Antiga Tcheco-Slováquia. Saudade de Tcheco-Slováquia. A Antiga Tcheco-Slováquia. A Antiga Tcheco-Slováquia. Você acha que uma mulher pariu uma garrafinha de Pilsen? É, aí eu tô lá vendo o jogo nasceu a boa... Tem moleque que bota pra dentro de garrafa de Pilsen. É mesmo, sério? É, ele não sabe, pô. Tem livro mesmo de prazer pra você. É verdade, é verdade. Tá vendo a boa liga... A boa liga dos campeões é a HD, é sensacional. A Antiga Tcheco que chega em hospital, eu tô dilacerado, hein, pessoal? De lacerado. Olha a manchera. Jogado aos seus pés. A Antiga Tcheco que não dá, maluco. Não, não dá. Mas tem uma lenda também. Tem uma lenda das antigas. Tinha que tomar cerveja preta pra... É, mas cuidado aí. É, tinha um negócio desse, é. Com as lendas já pra... É, tinha uma lenda dessa de cerveja preta. Eu lembro de minha mãe, quando o Joaquim nasceu, aí as mães vêem que tudo é aquele negócio, assim, né? Ó, tem que tomar cerveja preta pra poder amamentar, tem que fazer não sei o que. Eu falei, mãe, você vai embriagar. Bebê fica bebum. É. Notícia aqui no Yahoo, no blog do Yahoo. Qual? Olha, isso é muito bom pra você, porque você é um rapaz que interna disso. Buraco negro de lacera estrela. Ih, aí, aí. Aí, aí. Buraco negro é flagrado de lacera estrela. Buraco da estrela foi de lacerado, não? Maionese, Rodrigo Maionese. Zé Aldo. O Maionese tá me seguindo no Twitter, esse rapaz. Maionese, Rodrigo Maionese. Esse arroba até Platão, pode entrar. Tá chegando ali. Maionese que é Flamengo. E esse coração, filho de um Deus vivo e maravilhoso, pai do Vitor, meu filho abençoado e muito feliz. Oi! Essa Maionese. Zé Aldo, tem idade mínima e máxima pra lutar UFC? Valores da premiação são mensais ou são por luta? Olha lá, o Ju. A idade tem mínima, né? A idade é dezoito anos, tem que ser maior, né? E o máximo, não. Acho que o Henrique Couturro luta até 46 anos, então isso depende de cada atleta. Varia da bolsa, né? Você quando entra, você entra ganhando pouco, né? Praticamente você paga pra lutar e depois vai melhorando. Quantos anos o Minotauro tem? 43 ou 34. Por aí. O mais velho, o brasileiro em ação, o mais velho hoje em dia quem é? Acho que é o Anderson. É o Anderson? O Anderson? Pode ser 35. O Vitor é mais novo? Não, o Vitor tá com 36 anos. É, 35 ou 36 ali, né? Tem quantos anos? 33. Ah, ele é mais novo, o Vitor, né? Você tem quantos anos? 24. Ô, então ainda tem muita porrada pra nós. É, vai dar muita porrada. Quem sabe o FC lá em Manaus, né? Que tão dizendo aí, né? É, tão dizendo em agosto, ano que vem. Vamos ver se vai fechar esse 2 certinho, né? Não tem nada certo. A manchete é muito boa. Manaus que eu não conheço, Manaus. Já tive Manaus, sensacional Manaus. É, né, né. Olha o Jô. Manaus já foi lá, muito bom. O Chito também é ótimo lá. Pela Champions League. Saiu os grupos aí. Não, não saíram todos. Mas já tem o grupo H, tem o Barcelona e o Milan já de cara. Mesmo grupo, Barcelona e Milan. E no grupo D, Real Madrid e Lyon. Sempre Real Madrid e Lyon nesses grupos da Champions League. É verdade. Então, assim, ficam-se dois. Pô, a Champions League é muito boa, então. Tava vendo esse jogo ontem em HD. Vê a Champions League em HD, é um negócio maravilhoso, né? Aí tava lá e apareceu o gol do Vitória. O campo é sacanagem, né? O gol do Vitória Pilsen. Eu falei, pô, não sabe o que é uma marca de cerveja que tá jogando agora? Porque, realmente, nunca tinha ouvido falar nesse time, rapaz. Por isso que os roteiros que ele tem que dar para a produção, eu não tô atrasado. Eu ouvi falar. O pessoal é um modelo também, né? Vitória Pilsen, é um modelo lá. É, uma loura bonita, né? Uma loura bacana. Olha só, faz sentido. Bebê usa perfume da Vitória Pilsen, não usa? Não, é. Você tá trabalhando num caderno de ciência. Olha só, um buraco negro descrito como um monstro cósmico à espreita no centro de uma galáxia foi flagrado no momento que dilacerava uma estrela. Meu Deus, hein? Cara, é violento o negócio. Bebê, a sua pergunta é saibira pro Zé Alto, que a gente tem que ir embora. Amanhã tem o Machida aqui no Rock Bola. Ah, eu quero ver vocês falarem na frente desse rapaz. Não, jamais. O que vocês falam desse Machida? Nós somos falsos. Jamais vão falar negócio de... Só que o Caio Seda disse que não caiu mais a vaga, não. É G4 mesmo, mesmo que um brasileiro ganha a Copa Sul-Americana. Não, a informação que eu tenho não é essa, não. Não vamos chegar depois disso aí. Claro que cai. Eu queria saber do Zé Alto, se teve alguma pressão da rapaziada, do pessoal, dos brasileiros pra trazer o UFC pro Brasil, porque matéria-prima do UFC hoje são muitos brasileiros. Vocês pressionaram o pessoal, os empresários pressionaram? Foi uma própria pressão da mídia internacional, né? Eu acho que foi a própria pressão da mídia mesmo, porque eu acho que tem vários campeões brasileiros ali, então eu acho que eles deviam isso pra nós, né? Eu acho que fazer um evento aqui. Mas chegou em algum momento. O Royce, né, ganhando os primeiros também, né? É, o Royce, o Marco, o Vitor Leopold também, ganhando os primórdios. Quem é o cara, assim, que você se espelha, assim, fala, pô, esse maluco é um, pô, cara que você, um lutador. Ah, quando eu comecei, é o Pedro Rizzo, né, sempre misturei. Me espelhei no Pedro Rizzo, tentei formar meu jogo parecido com o dele. Mas você curtia boxe mesmo? Porque, assim, antes do MMA, tu não usava o Mike Tyson, o Rod Field. Não, o Mike Tyson sempre foi o Mike Tyson. Eu acho que eu sou um atleta que cai pra dentro lá pra ver o que acontece logo. Matar ou morrer logo. É, o Mike Tyson é bom, bom ator também, foi bem em Se Beber Não Casa. O Vitor também é mais ou menos assim, o Vitor parte pra dentro também pra ver qual é. É, o Mike Tyson foi muito bem em Se Beber Não Casa. É, o Mike Tyson foi muito bem em Se Beber Não Casa. É, o Mike Tyson também? É, o Mike Tyson também. O 2? Tá, o 2, ele canta no final. Ah, eu falei pra gravar o tal filme A Ressaca que você falou, bebê. É bacana. Ontem eu vi pela milhares uma vez em Se Beber Não Casa. Eu não vi esse filme. Eu devo ter problemas, porque eu já vejo que pela quinta vez... Eu continuo rindo. É mesmo, é mesmo. Se Beber Não Casa, se você não bebe, então você casou. É porque esse filme é igual aqueles filmes antigamente cor que a polícia vem, sempre tem algum detalhe lá atrás que você não vê que você acaba vendo. Porques, porques, é sensacional. Muito bem. Bebê, tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Infelizmente, acabou. É, eu quero agradecer a presença do José Aldo. Tchau, caramba minha. Super campeão. É um cara que, de verdade, sou fã, cara que batalhou a história do José Aldo, não é fácil não, meu irmão. O cara saiu lá de Manaus, veio pra cá pra ganhar a vida, dormiu em academia. Esse é o quê? Você é que nem aquele... Não, não, não. Não é que ele saiu, porque ele saiu de lá. Você sair do lugar que você tá, na sua família, pra vir pro outro lugar onde você não conhece ninguém pra ganhar a vida, é um negócio sinistro. O cara é campeão, vencedor, e vai meter a porrada no Vaguinho depois do programa. Ele tá perdido. O Vaguinho, e como é que é o nome do malandro, olha? Aldo, você vai lutar? Ai, ai, ai. Olha, agora é isso. Esse tá morto. Esse tá morto. Esse tá morto. Olha só, deixa eu te falar, o Bebê Monstro, um convite no ar, o Bebê Monstro, nosso intrépido jornalista... Ó, tem a camisa feminina também na UFC, a primeira mulher que manda a fatura, hein? É, olha só. Eu tô aqui, hein? Já fizemos uma matéria... É, 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 é. Já fizemos uma matéria por rec-bola, com o nosso programa na TV, na Boa Record. Ele lutou contra a Júnior Cigano. Lutou não. Lutou, não, ele foi espancado. Ele tem apenas duas derrotas no desafio. É, ele tem duas derrotas. São duas lutas. Também lutou duas vezes, perdeu as duas. Mas também pro Cigano e para o Minotau. Nós dois monstros. Então, aí nós queríamos lhe convidar, já que você é um cara que parte pra dentro. Você que não tem negócio de estilo, mas tá, você vai ficando de porrada. O detalhe, ele falou, quando a gente comentou isso, ele falou, porra, Cigano é fraquinho, pequenininho, mais de céu, eu vou tropear. Já lutei, ele falou, falou, já lutei contra o Cigano, contra o Minotau, os caras grandes, o pequenininho daquele, na porrada que eu dava, ele falou isso. Então tá aqui feito o desafio, aí você aceita lutar contra a Bebê Monstro? Agora, agora. Agora, agora é vez do Vaguinho. É, não, Galvão, você é um assaltador. Parece que eu tô vendo ele falar assim, né? Falou, falou, falou. Falou, falou, falou. Sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer que nem ele fez com o outro cara, eu vou botar com duas cabezas. Tanta porrada que eu vou botar nele, falou. Eu não ouvi, não. Impressionante, cara. Bebê Monstro, a marra de Bebê Monstro. Impressionante. Ó, mas fica tranquilo que o Cigano falou que ele é bom de bater, porque parece um saco. É, não machuca. Não machuca, puf. É bem legal pra bater, fica tranquilo. E vai trabalhar de citar. Então tá aceito. Tá aceito. Opa, agora é a nossa próxima luta aí. Próxima pauta. É. O pessoal tá em casa, não consegue viver, a rádio não tem imagem ainda. O olho do Vaguinho tá brilhando. Chega a brilhar. Falou, tem de verdade. E ele falou, sabe o que ele falou? Falou mais. Falou, nunca me apagaram. Esse negócio de eu botar pra dormir, nunca fizeram isso comigo. É mentira, isso não existe. Isso não existe. O cara é pago. O cara não apaga nada. Aonde o cara apaga? Seca a roupa. Eu acho que aquele sangue que eu vejo na TV é sangue artificial. Ele é amatório. Ninguém seria capaz. Tchau, Marinho, tchau, doutor Fácil, tchau, Doni. Tchau, Araújo, Zaldo, né? Podemos chamar com essa intimidade. Zaldo. Grande lutador. Eu gostei desse aparato. Os dez mil, quatro mil seis estarão quando a disposição. De novo sobre o evento, convida a todos a gente. Então, olha, as famílias cariocas, no dia vinte e oito de agosto, de nove às quatorze horas, no Aterro do Flamengo. Pessoal, olhar o blog da Semana do Bebê Carioca, ponto blogspot.com, pra achar o mapa, né? Pra ninguém se perder. Próximo hotel Novo Mundo ali, próximo às quadras de futebol. Melhor referência, porque até um pouco antes do Novo Mundo, quem vem da Zona Sul em direção ao centro, a Correia Dutra, papai morou ali naquela esquina, naquele prédio. Muito bem. Então, a gente tá esperando todo mundo lá, vamos bater o recorde de mães amamentando. E levar aqueles vidrinhos com vidro, né? Com tampa plástica. Se você quiser um bebê com seios para ilustrar a campanha como um todo, nós temos um. Muito bem. Amanhã eu sorteio a camisa feminina aqui, tá? E não vai dar tempo. Ele vai dar para as esposas de presente. Agora, hoje não vai dar tempo de falar o pessoal, os grupos da liga. Travou aqui. Porque o Bate Boisov entrou no grupo do Barcelona e do Milan. Exatamente. Tchau, Tavares. Tchau, Zé Aldo. Parabéns, estamos felizes da vida, não vemos ninguém. Estamos parados na esquina, feito ali o Ronaldinho, esperando essa caravana de perdedores passar. Mas não passa ninguém, ninguém. Não vai subir ninguém, Zé Aldo. Tô coladinho. Domingo tem porrada. Lógico. Não, não, não. Não fala isso. Não, não. Domingo não tem porrada. Porrada é um grande jogo. Um grande jogo, sem negócio de violência. Parar com essa palhaçada de paz. Vou lutar pelo sangue de Elisa. Vai sempre se dar mal, né? Lutarei pelo sangue dela. Jorrado pelo seu capitão. É, é. Não que eu tenha alguma coisa contra o Flamengo. Mesmo porque não ficou nada provado. Eu não gosto de torcer. Eu não gosto de torcer no Flamengo. Jamais falaria um negócio desse. Na pessoa de Zé Aldo, jamais falaria um negócio desse. Eu acho que você não deveria falar isso, Lopes Maravilha. É, Lopes fala muito barbaridade. Lopes tá resolvendo problemas, a galera perguntando aqui também. Zé Aldo aqui no Rock e Bola. Divulga o Twitter, aí tem sites, tudo. Com certeza, né, meu irmão, Zé Aldo. É, arroba José Aldo Júnior, quem quiser acompanhar lá, siga o José Aldo Júnior. É, arroba José Aldo Júnior ou arroba José Aldo Júnior? Não, arroba José Aldo Júnior. Júnior mesmo. Júnior, J-U-N-U-A-R. Isso, N-O-R. 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 É, arroba José Aldo Júnior. J-U-N-O-R. Tem site? N-O-R. N-O-R. Você tem site também? Não, não tem sem site, mas tem só o Twitter aí que eu gosto mais de ficar ali conversando com os fãs. Boa, é muito legal. Eu sei. Eu vou começar a escrever verdades sobre os bastidores do Rock e Bola no Twitter. Assim como eu comecei a escrever, hein? E o seu próximo adversário? Dia 8 de outubro, quem é o Flora? Não, 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 não. Ah, o bebê? É, o bebê é nosso. Não, o bebê é nosso ganhamento. Boa, lógico. Essa é uma lutinha de quebra ali, só para o cabelo a gente estar bem. Eu gostei dessa lutinha de quebra. Ele fica dizendo que a lutinha é uma tentativa para quebra. Que o sangue é cenográfico, que... Ele falou isso. Não, lógico, vamos lá. Ele disse que é igual o Telecatch. Lógico, vamos lá, vamos lá. Eu não sei nem quem é Telecatch, filho. Não é da minha época não. Telecatch, aquela luta ali para campeonar. O Araújo já foi locutor e ele, Lopes, comentava. Eu, Lopes, falamos para o primeiro combate. Vem cá. Combate fã. Que beleza. O UFC vai ser transmitido ao vivo na rede de TV. E o UFC me transmite a partir das 5 horas. Então o canal Combate vai abrir as transmissões ou vai ser pay-per-view se está na TV aberta? Não, não, é para vocês. O Combate vai passar também porque vai passar o card preliminar. Mas o Combate passou aberto o último UFC que eu assisti também. Eu acho que vai passar porque se passar na TV aberta é contra a producente. Eles querem me comprar. Eu não tenho essa informação. Mais ou menos. Mas aí é assim. Pô, você já está... Você paga pelo pay-per-view. Você paga pelo... Por ter o canal Combate. Já está acostumado com a narração. Sabe que os caras, na verdade, são muito bons. Fazem um belo trabalho. Você vai continuar assistindo no combate. Se bem que aquele rapaz se deu fora e vai comentar na... A gente vem na boa UFM, Bebê Monstro e o Tim Vieira. Arroba José Aldo Júnior. É, arroba José Aldo Júnior. Muito bem. Valeu, galera. Amanhã tem um e outro machinho daqui no Hockey Bola. Todo mundo vai tomar xixi aqui, né? Minha, minha. Isso qual é a sua sequência, Fagner? A sequência é de covers. Cara, covers. Minha sequência amanhã abre com esse... Covers. Muito obrigado, covers. Tem Google Dolls com Give a Little Bit, que era super tramp, né? Give a Little Bit. Lemonheads com Mrs. Robinson, Cake. Simon & Paul, Simon & Paul, Oscar Raquel. Cake com The Guitar Man. Guitar Man era quem? Eu não sei, Brad. Será que é Brad? Brad, Brad. É Brad. Um grande cantor, um amigo meu, Tony Platão, com Count Together. É um galã carioca. Galã, é um cabelo meio maluco, assim, também. Count Together. Conheço meu povo. Backbeat Band com Please, Mr. Postman. E Red Hot Chili Peppers com High Round. Carpenter. Não, Mr. Postman é bicho. Beatles. Beatles e... Na verdade... Ah, o Beatles gravou. Eu tenho a coleção toda. E Red Hot... Red Hot com High Ground, que é Steve Wonder. Sim. Lógico se informa que caiu lá a parada. Podemos depositar. Voltamos amanhã. Tchau. 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 Tchau.